Bolsonaro venceu as eleições, eu não quero ser estraga prazeres, eu não quero acabar com a felicidade de vocês, mas a gente precisa ser sóbrio, a gente precisa entender perfeitamente o momento político que a gente vive hoje. É claro que a gente tá feliz porque a gente afastou completamente a possibilidade de viver uma ditadura totalitária sob a égide do PT, que tinha um programa de governo absolutamente autoritário, assustador de regulamentação de imprensa, de aparelhamento das forças armadas, do Ministério Público, do Judiciário, enfim, diminuição de poder do Congresso Nacional e aumento de poder do Presidente da República, exatamente como acontece em toda ditadura. Mas agora a gente precisa ter consciência que todo o engajamento que a gente teve na campanha pra ajudar a eleger o Bolsonaro, pra ajudar a renovar o Congresso Nacional, precisa continuar no ano que vem, em 2019. Bolsonaro tá assumindo um dos piores cenários da história do país, um déficit previdenciário gigantesco que vai precisar ser corrigido com uma maioria qualificada de 3 quintos no Congresso Nacional, ou seja, 3 quintos dos deputados e dos senadores vão ter que votar a favor da reforma proposta por Paulo Guedes no governo Bolsonaro, ou seja, não dá pra gente comemorar, não dá pra gente achar que tá tudo às mil maravilhas, porque são 3 quintos em dois turnos na Câmara, ou seja, duas vezes 3 quintos dos deputados tem que votar a favor da reforma da Previdência e duas vezes também no Senado, 3 quintos dos senadores tem que votar favoravelmente a reforma previdenciária. Bolsonaro hoje não tem essa maioria e precisa do apoio popular pra ter e precisa justamente da população pra ajudar a explicar pra todo o resto porque que essas reformas são tão importantes, são tão estruturantes e mais, ajudar também a fazer o enfrentamento midiático, né? A gente sabe que todos os veículos de imprensa vão cair matando em todos os projetos do Bolsonaro, pro jornalistas é o fim do mundo, em regra pro jornalista é o fim do mundo, um governo Bolsonaro é o apocalipse, é o fim dos direitos e não sei o que, não sei o que lá, e é isso que vai repercutir nos jornais, nas revistas, principalmente na televisão. E tem mais, os sindicatos vão tentar, vão encotar completamente o governo Bolsonaro, fazendo paralisação, queimando pneu na rua lá com o MTST, MST invadindo terra, servidores concursados dos ministérios fazendo paralisações pra que os ministros do Bolsonaro não consigam trabalhar, então o cenário que a gente tem é bastante complicado, é bastante delicado, a gente precisa pacificar o país agora com a vitória do Bolsonaro e justamente pra que isso aconteça, a gente precisa do engajamento de cada um de vocês, cada um de vocês que ajudou a eleger esse novo Congresso Nacional, que ajudou a me eleger, que ajudou a eleger o governo Bolsonaro, agora precisa continuar se preocupando, precisa continuar se engajando, porque o país ainda vai passar por momentos muito difíceis, não adianta achar que vai mudar da noite pro dia, que dia 1º de janeiro de 2019 todos os problemas vão acabar, que quem acredita em mudança abrupta, quem acredita em mudança do nada, é a esquerda via revolução, e a gente sabe que revolução não melhora nada, só mata um monte de gente. Então, vamos continuar atento, vamos continuar sóbrio, porque a gente ainda tem muito trabalho a fazer e esse é só o começo da nossa luta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí